Música Música Nós temos que erguer a nossa voz Declarar que só Ele é Deus Que só Ele é o caminho Que não há outro Que Ele é o único que é digno de toda honra De toda glória De todo louvor Que só Ele está sentado no alto e sublime trono E diante Dele querubins e senafins adoram Declarando que Ele é santo Ele é santo Santo, santo E não há outro Por isso nesta hora Erga a Tua voz para adorar Aquele que é o Rei dos reis Aquele que é o Senhor dos senhores Aquele que os Seus olhos São como chama de fogo Na sua boca uma espada piada Só Ele é Deus Então cante Os céus proclamam Tua glória E toda terra se prostrar Só Tu és Deus Jesus Teu nome é santo Em uma só voz Nós te adoramos Só Tu és Deus Só Ele é Deus A Ti sempre louvarei Prostrado Te adorarei Não há outro Deus Semelhante a Ti Tu és o Rei das nações Tua glória Tua glória todos verão E proclamarão Só Tu és Deus Só Ele é Deus Então adore a Ele Porque só Ele é digno Ele tem todo o domínio Ele tem toda a majestade É o único nome pelo qual importa Que sejamos salvos A Ele toda a honra A Ele toda a glória Te adoramos Jesus Decare mais uma vez Os céus Os céus proclamam Tua glória E toda terra se prostrar Só Tu és Deus Só Tu és Deus Teu nome é santo Em uma só voz Te adoramos Declare Só Tu és Deus Só Tu és Deus A Ti sempre louvarei Brachado Te adorarei Não há outro Deus Semelhante a Ti Tu és o Rei Tu és o Rei das nações Tua glória todos verão E proclamarão Só Tu és Deus Só Tu és Deus A Ti sempre louvarei Brachado Te adorarei Não há outro Deus Semelhante a Ti Tu és o Rei Tu és o Rei das nações Tua glória todos verão Senhor Proclamarão Só Tu és Deus Só Tu és Deus Só Tu és Deus Senhor E não há outro Deus Não há outro Além de Ti Jesus Tudo além de Ti Nome sobre todo nome Jesus Adora igreja Jesus 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 Só Tu és Deus Jesus 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 Só Tu és Deus Jesus 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 Jesus, só Tu és Deus Jesus, Ele é nossa vitória Jesus, só Tu és Deus Jesus, Jesus, só Tu és Deus A Ti, Senhor, a Ti sempre me amarei Por estrado Te adorarei Não há outro Deus que me amarei Tu és o Rei Tu és o Rei das mãos Tua glória todos verão E proclamarão Só Tu és Deus A Ti, a Ti sempre me amarei Por estrado Te adorarei Por estrado Te adorarei Não há outro Deus que me amarei 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 Só Tu és Deus Tua glória todos verão E proclamarão Só Tu és Deus Só Tu és Deus Só Tu és Deus Só Tu és Deus Deus Só Tu és Deus O Senhor Olá, graças e paz Bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo Mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida Que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança Que há de te aproximar diante de Deus nos verdadeiros caminhos retos Os caminhos em que a verdade prevalece Por falar em fé Este é o grande propósito em orações com o tema fé A fé é um dos elementos indispensáveis para quem deseja viver para Deus A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito além do que é a natura Vemos o sobrenatural de Deus em ação Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo Hoje, neste décimo terceiro dia, neste grande propósito em orações falando sobre fé Trago a leitura no livro 1º de João, capítulo 5, versículo 4 E a palavra diz O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Amém E graças a Deus Meu irmão, minha irmã Se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus nos enviou nesta noite Fé inabalável O texto de hoje, a mensagem de hoje nos fala que vencemos o mundo através da fé Antes de tudo precisamos entender o que é a fé e qual a sua definição O texto em Hebreus 11, versículo 1º diz Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem Então a fé é um firme fundamento Fundamento é a base, sustentação da vida do servo de Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11, versículo 6 Vamos entender o desenvolvimento da fé A fé é sustentada para as coisas que se esperam e também aprovam a certeza das coisas que se não veem Como as promessas celestiais que cremos que existem, mas não vemos Fé é a certeza das realizações eternas É termos certeza também das promessas que Deus fez as nossas vidas aqui neste mundo A fé não vem de nós, é dom de Deus Efésios 2, versículo 8 E ainda faz parte do fruto do Espírito Galatas 5, versículo 22 A fé tem a sua sede no coração Não é algo alcançado pelo nosso esforço físico-mental Mas Deus nos dá conforme a medida da fé que Ele repartiu a cada um Romanos 12, versículo 3 A fé verdadeira que agrada a Deus não é só dizer que crer em Jesus é o Salvador e Senhor Mas como diz em Romanos 10, 10 O crer vem do coração A fé que Deus concede é para a justiça ou justificação do que crê E com a boca confessa testemunha o que Deus tem feito em nossas vidas Nos dando salvação Para entendermos melhor O apóstolo Tiago em seu capítulo 2, versículo 17 Diz que a fé sem obras é morta Mas o que isso quer dizer? Tiago afirma que no versículo 19 Que crer em Deus até os demônios crêem e estremecem A fé deve ser seguida de atitudes que testificam, que justificam, que provam nossa fé Como nosso comportamento que foi transformado quando aceitamos a Cristo Nosso falar que agora é diferente Não aceitamos mais os oferecimentos do mundo A fé é viva Vai nos transformando a cada dia Você deve estar aí pensando agora neste exato momento Enquanto este vídeo ou este áudio está correndo E como adquiriremos mais fé Em João capítulo 5, versículo 24 Diz Na verdade, na verdade vos digo que Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida O texto diz que primeiro devemos ouvir a palavra de Deus E em Romanos 10, versículo 17 Confirma isso A fé vem pelo ouvir Então ouvimos a palavra de Jesus E cremos naquele que enviou o Pai Entendendo o projeto da salvação para o homem Agora vem uma outra pergunta Mas o que não crer será condenado? A expressão não crer no original grego significa desobedecer A fé e a obediência estão entrelaçadas Com a fé vem a obediência Voltando ao tema principal que lemos inicialmente Em 1 João capítulo 5, versículo 4 O apóstolo João afirma que A nossa vitória sobre o mundo é a nossa fé A fé vence o mundo Quando Paulo na carta ao Efésios No capítulo 6, versículo 16 Fala da armadura de Deus Diz que a fé é o escudo contra os dardos inflamados do adversário Nos protegendo dos seus ataques A fé é a defesa Nos protege E a ordem é resistir firme na fé 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 Dos ataques do adversário Que nos ronda procurando nos destruir A conclusão deste primeiro contexto Desta primeira parte Deste primeiro racional O momento é de nos defendermos Proteger os nossos lares E nós mesmos resistindo com fé em Jesus A fé nos dará a vitória Estamos vivendo um tempo de pandemia Um tempo de vários questionamentos Brigas familiares Mas devemos buscá-lo Pedindo que o Senhor renove em nós A fé e a aperfeiçoe a cada dia Devemos amar a palavra de Deus E meditar nela todos os dias E ensinar aos nossos filhos, netos, sobrinhos A amá-la também E à medida que fazemos isso A nossa fé é acrescentada E quando os dardos do adversário vierem Estaremos protegidos pela fé O escudo do servo de Deus Há uma batalha espiritual E nós devemos levantar defesas Já vimos o falar e o calar Que se observarmos Nos livram de tristezas E o clamor pelo sangue de Jesus Que nos livra dos perigos no caminho E hoje tomemos posse da fé E busquemos para que As nossas vidas E os nossos lares Sejam protegidos Das investidas do mal Uau! Isso se chama fé inabalável Meu irmão, minha irmã A vitória que vence o mundo A nossa fé Que texto maravilhoso Neste décimo terceiro dia Sobre vitória Sobre vitória Se observarmos bem O apóstolo João Está afirmando Que a nossa fé É a vitória E ela vence o mundo O sistema de satanás Durante anos Eu vivi correndo atrás da vitória Até que um dia Esse texto caiu no meu coração Como hoje Neste exato momento Como revelação Sim! Veja! O texto associa As palavras Vencer, vitória e fé De fato Quando um cristão Aprende a viver Segundo a medida da fé Que ele recebeu do Senhor Esse cristão Aprendeu a viver Em vitória E é exatamente Neste ponto Que eu tenho visto Muitos cristãos falharem Muitos querem a vitória Sem exercer a sua fé Poderemos ler Esse texto De 1ª de João Capítulo 5 Versículo 4 De uma outra forma Sem alterar a verdade A minha fé É a minha vitória Que vence o mundo Na verdade A vitória de Cristo Na cruz do Calvário Também É a minha vitória E é a nossa vitória Na obra de Cristo Jesus Deposito a minha fé E por isso Posso vencer O sistema maligno De Satanás Todo o tempo O mundo Neste texto Se refere Ao sistema Podre do diabo Que todos os dias Tenta nos tirar Do caminho Da verdade Através dos pensamentos Errados E vários tipos De influência A incredulidade Vai trazer O resultado oposto Ao da fé Por exemplo Se a nossa fé É a nossa vitória Nossa incredulidade É a nossa Essa derrota Essa vida da fé Só pode ser Vivida Por aqueles Que nasceram De Deus Recebendo a natureza Divina E fé É a natureza De Deus Veja como o apóstolo João Inicia o texto O mundo Porque todo O que é nascido De Deus Vence o mundo 1ª de João Capítulo 5 Versículo 4 Se todo É nascido De Deus Vence o mundo Porque todos Que são nascidos De Deus Não estão vencendo O mundo Ou seja Andando em derrota A resposta é simples Basicamente São dois Os motivos Que fazem Com que os cristãos Que nasceram de Deus Com a sua natureza E fé Divina Seja derrotado Pelo mundo O primeiro motivo É a ignorância O cristão Sem conhecimento Da palavra de Deus É um cristão Ignorante E a ignorância É um dos maiores inimigos Da fé Segundo motivo É a negligência Um cristão Mesmo com muito conhecimento Na palavra Mas Negligente Não operoso Praticante Acaba Se tornando Alguém Que Desconsidera Desrespeita A palavra de Deus E por isso Já não vive Pela fé Ou seja É possível Alguém ter Muita informação Da Bíblia Mas não aprender A viver Pela fé Isaías Capítulo 1º Versículo 19 Enfim Meu irmão Nossa fé É baseada Na palavra de Deus De fato A fé Vem pelo ouvir E ouvir Pela palavra de Deus Quando enchemos O nosso coração Da palavra Estamos enchendo O nosso coração De fé E se O nosso coração Está cheio de fé Nossa boca Está cheia De vitória Quando falamos A palavra Estamos falando Vida Paz Saúde Alegria Sobre a vitória Sim Falando vitória A nossa fé É a nossa vitória Que sempre vence O sistema maligno O mundo Por isso Estude a palavra Pratique a palavra Fale a palavra Aí está A sua vitória Olha Olha meu irmão Olha meu irmão Minha irmã Estamos chegando aí A parte final Deste grande propósito Em orações Falando sobre fé Existem duas Constantes Na vida do cristão Tribulações causadas Pelo mundo Pelo mundo Contrário ao Senhor E por outro lado Vitória sobre as tribulações Causada por nossa fé no Senhor É o que diz João O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta É a vitória Que vence o mundo A nossa fé Falar das tribulações Não exige muita criatividade Afinal de contas Elas andam por aí Depois de cada esquina Agredindo-nos Sem piedade Dizer que elas Nos cansam Também Não requer De crente nenhum Muita Perspicácia Jesus Resumiu o capítulo Todo Quando disse No mundo tereis Tribulações Ponto O que certamente Exige percepção espiritual É a afirmação Da vitória Sobre as Óbvias Tribulações Entrever vitória Em meio As densas trevas Das provações Perseguições Injustiça Ou Revela Loucura Ou constitui Uma postura De fé A bíblia diz Que é fé Através da pena De João O espírito afirma Sem pestenejar A vitória Que vence o mundo É a nossa fé Nossa fé Na soberania Criadora E gerenciadora Do Senhor Que desde o início Constitui A tribulação Como instrumento De aperfeiçoamento Dos seus filhos Nossa fé No Cristo Que declarou Eu venci O mundo E encerro Este grande dia E esta grande Reflexão Meditação Este ensino Com o seguinte Pensamento Esta é a passagem Companheira De 1ª de João Capítulo 2 Versículo 17 Ora O mundo O mundo passa Bem como a sua Consciência Aquele porém Que faz a vontade De Deus Permanece Eternamente Nosso destino e futuro O futuro não tem os mesmos limites Da existência ligada ao nosso pequeno planeta azul Nosso futuro E nossa esperança Ultrapassa os limites Da mortalidade E dependem da nossa fé Num salvador ressurreto e vitorioso Que está voltando para nos levar Para o seu lar eterno Esta fé É demonstrada Fazendo a vontade De Deus Mesmo quando A maioria Na sociedade Escolhe ir Atrás Do que é passageiro Assim seja Assim diz o Senhor Amém Amém E Amém Graças a Deus Graças a Deus Querido Pai Pai Celestial Pai de todas as nações Obrigado Pela certeza Da vitória Senhor Neste 13º dia Imortalidade Reunião E Alegria Sim Em nome de Jesus Louvamos E agradecemos Esta poderosa palavra Que nos alimentou Que nos fez Elevar a nossa fé Sim Palavras que alimentam Louvamos E agradecemos O Seu Santo Nome Amém Amém E Amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E vamos encerrar Com um grande louvor Para este 13º dia A fé que vence o mundo Shalom Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar Ele te cumpre no mistério Em mim Em meu alma Confiarei Ao Teu nome Ao Teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se emagrecer Se emagrecer Somente Te descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Tu és fiel Nunca vais falhar Ao Teu amor Ao Teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Sua graça Somente 요즘 É o só Ou 哈 Sra. Abra Tua graça E E Tu és Meu amor Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Senhor, em tua presença Guia-me, Senhor Senhor, em tua presença Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Senhor, em tua presença Amém Amém Senhor, em tua presença Amém 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 Obrigado.